A operação que investiga o violento roubo a bancos realizados na cidade de Araçatuba em agosto deste ano, realiza buscas em Sorocaba. Será que tem bandido por aqui, Basílio Magno? Quais são as informações que você tem em frente à sede da Polícia Federal da cidade? Boa tarde. Olá, Barazal. Boa tarde para você e a todo mundo acompanhando o Machete Noticidade. Pois essa operação foi deflagrada hoje pela Polícia Federal. Pelo menos 40 policiais federais participam dessa operação, Baraza. Em relação àquele assalto, um mega assalto que teve em Araçatuba no dia 30 de agosto, no início da madrugada, os criminosos, inclusive na ocasião, barbarizaram, utilizaram inclusive reféns como escudo. Daqui a pouquinho a gente vai relembrar este caso. Mas vamos falar da operação de hoje atualizando. Temos imagens, inclusive, da Polícia Federal nas ruas, cumprindo esses mandados de prisão, busca e apreensão. Na verdade, eles cumpriram, estão cumprindo, não é? Cinco mandados de prisão temporária, dez mandados de busca e apreensão, cinco mandados de identificação criminal. Lembrando que dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui na nossa cidade, aqui em Sorocaba. Um no Jardim Europa e outro no Parque São Bento. A informação que a gente tem, segundo a Polícia Federal, é que ninguém foi detido aqui em Sorocaba, não é? Ninguém foi preso, mas a Polícia Federal, em um dos endereços, inclusive no Jardim Europa, foram dois endereços, no Jardim Europa e no Parque São Bento. No Jardim Europa foi apreendido um celular. O dono do aparelho não foi detido, foi liberado pela Polícia Federal, mas o aparelho vai ser periciado e vai ser avaliado pela Polícia Federal para saber se tem conversas, entendeu, Barazal, se há algum envolvimento desse suspeito com essa quadrilha. E no Parque São Bento, a polícia também cumpriu o mandado de busca, mas também não deu detalhes ainda a respeito desse mandado. Só que durante a ação da Polícia Federal, hoje duas pessoas foram presas, uma delas em Campinas e a outra em Guarujá. Esse preso em Guarujá seria o líder, o financiador dessa ação criminosa em Arassatuba, Baraza. Ele teria utilizado aí a quantia de 600 mil reais para financiar esse mega assalto. A gente vai relembrar este caso porque chamou bastante atenção, porque os moradores lá de Arassatuba passaram uma madrugada de terror. Olha aí as imagens. Só para relembrar, os criminosos, fortemente armados, atacaram três agências bancárias no centro da cidade. No início da madrugada do dia 30 de agosto, a ação durou duas horas. Entre ataque às agências, tiroteio e fuga. E a quadrilha usou, inclusive, explosivos. Rendeu moradores e usou, inclusive, como escudo humano. Dois reféns não resistiram, acabaram morrendo na troca de tiros. E um bandido também acabou morrendo. A operação continua. A gente, claro, certamente, no fim do dia, a Polícia Federal vai passar mais detalhes a respeito da conclusão dessa operação. Para tentar aí prender uma quadrilha, desmantelar uma quadrilha suspeita daquele mega assalto no mês de agosto em Arassatuba, Baraza. Muito bem. Obrigado, viu, Basílio Magno, pelas suas informações. Não dá para a gente falar outra coisa se não dar parabéns para a polícia nesse assalto que aconteceu no ano passado, não é isso? Em Arassatuba e um dos alvos dessa investigação está na cidade de Sorocaba, infelizmente. A gente queria falar aqui de outra maneira, mas é notícia, a gente manda para o ar.